Quando as almas perdidas se encontram Machucadas pelo destrazer Um aceno, um riso apenas Da vontade da gente viver São os velhos mistérios da vida Reveicados pelo dia a dia Já cansado de tanta tristeza Vão em busca de nova alegria Já cansado de tanta tristeza Vão em busca de nova alegria E ao morrer nesta tarde morena Quando o sol despacito se vai As lembranças tranqueiam com as águas Passageiras do rio Uruguai E as guitarras eternas se agarram Entre as flores dos velhos e bem Sempre vivas dormindo se acordam Na lembrança da primeira vez Sempre vivas dormindo se acordam Na lembrança da primeira vez E ao morrer nesta tarde morena Quando o sol despacito se vai Quando o sol despacito se vai As lembranças tranqueiam com as águas Passageiras do rio Uruguai Passageiras do rio Uruguai E as guitarras eternas se agarram Entre as flores dos velhos e bem Sempre vivas dormindo se acordam Na lembrança da primeira vez Sempre vivas dormindo se acordam Na lembrança da primeira vez Tirub spezieiras do rio Uruguai Passageiras do rio PWAIT Passageiras do rio Passageiras do rio Uruguai Passageiras do rio allergy O que é isso?